Quando a gente fala de vender sem sair de casa, a galera confunde. Ela vê o pessoal aí no Instagram, na internet, fazendo um trabalho, muitas vezes, ultra profissional, onde tem contratos, onde tem parcerias que são muito mais profundas do que simplesmente a parceria de um consultor com uma marca de venda direta. Porque a tua parceria é o quê? Você vai lá e compra uns produtos com desconto e você já é consultor, acabou. Você não tem um contrato que se você não postar, que se você não vender, que se você não promover, vai dar uma parada judicial pra você. Não, você é um consumidor, literalmente, com desconto daquela marca e você tem a possibilidade de revender esses produtos. Essa é a grande sacada do consultor da venda direta. Agora, também diferente é o empreendedor da venda direta. São coisas totalmente diferentes. Que é o cara que se cadastra numa empresa pra ele ter benefício daqueles produtos e, às vezes, ele trabalha com uma marca, às vezes, ele trabalha com mais marcas. Isso não é um problema. Eu sei que a galera que faz multinível fala não, meu Deus, não fala um negócio desse, que se não ferrou. Mas, cara, de verdade, o meu negócio aqui é venda direta. Então, eu tenho que ser muito claro com vocês. Eu sei que uma galera desenvolve o multinível de verdade. Tá tudo certo. Às vezes, pra você, realmente, o ideal é ficar com uma marca e não tem problema nenhum. Também tá tudo certo. Estamos juntos. Mas, olhando abertamente pro mundo, pras possibilidades. Vou te dar um exemplo. Eu sou consultor da RinoD, mas eu tenho outras marcas no meu portfólio. Quais? Eu trabalho lá com pincéis da Macrilã. Não é nem multinível, nem venda direta. É uma marca de varejo. Como um ou outro pincel, por exemplo, pincel de pó, eu não tenho no meu catálogo. Eu agrego esse produto no meu portfólio pra não deixar o meu cliente em falta. Um produto que, muitas das vezes, a RinoD não fabrica, eu posso buscar num mercado fora pra adicionar no meu portfólio. Isso não significa que, meu Deus, cara, ainda 90 e poucos por cento do faturamento, o volume de venda vem da RinoD. Ou seja, você vai encontrar um produto, e assim como a RinoD, pode ser pra você uma outra marca. Mas o que eu quero dizer? Na venda direta, você vai encontrar um produto core, um produto chave, um produto principal, que vai trazer o teu faturamento mesmo. Pra mim, já fazem oito anos que eu trabalho com a marca, mas há cinco que eu mantenho acima de 20 mil reais. Acima. Então, esse é o produto que traz o faturamento literal. E por que isso acontece? Porque eu tomei a decisão, há cinco anos atrás, de empreender através da venda direta com os produtos da RinoD. Essa é a grande diferença. Então, assim, talvez hoje, com o Instagram lá, com 32 mil seguidores, se eu quisesse começar a criar um perfil lá pra divulgar o produto, talvez desse algum resultado. Talvez. Talvez. Mas eu acredito ainda que existem estratégias que são muito mais poderosas e que geram muito mais resultado. Se tratando de vendas diretas. Porque ter um negócio de vendas diretas é diferente você ter um negócio digital, galera. 100% online. Um negócio 100% digital, ele vende produtos digitais. Infoprodutos ou produtos digitais. Um exemplo, um e-book. Você tem como pegar na mão um e-book? É um livro digital, é um PDF. Não tem. E muitas pessoas vendem lá o e-book com 100 receitas, já viu? É um produto que se vende online. Um infoproduto, um curso, um treinamento, um método indicado, é um produto que se vende online. É um curso de capacitação. Existem faculdades, existem pós-graduações online hoje. Cursos de finanças, enfim, uma série de coisas. Esses são produtos que são exclusivos digitais. Mas não para por aí. Existem lojas que são 100% digitais. O Mercado Livre é uma plataforma que você pode trabalhar. A Amazon, a Shopee, por aí vai. Você já ouviu falar, você conhece. Só que é diferente do produto RinoD. Claro que é. Ah, mas a RinoD está no Mercado Livre. Eu sei que está. Mas de verdade lá, esse não é, literalmente, corre. Não é lá que você vai fazer a tua parada rodar. Vamos lá.